Olha lá, posso brigar agora, viu? Quer ver o bondinho do caralho que esses caras tá? Tá nada, deu o caralho, olha lá, olha lá! Iva, miséria! Direitinho pra não me apanhar rir, direitinho, viu? Ai, porra! Direitinho... Cair ali, a gente leva um pau, miséria! Deu uma panha, mas pelo menos dois eu levo pro inferno. Então... A miséria, olha o revolver, olha o revolver, olha o revolver, pirra! Olha o candela seca! Pega o teu candela seca, contado, pra gente quebrar, viu? Então, calma aí, deixa eu ver o teu candela seca! XRI feia do caralho, pirra! se o cara tá aqui na cidade! Vai vim de revolver mesmo, vai vim de revolver! Vai vim de revolver e dá o voo ao meio! Ao meio, tome! Vai vim de revolver! Olha, pirra louco! Sabe dizer onde é o estádio? Entra aí, bola! É longe, é nove quilômetros daqui, é o cinco! É não, pô, eu vou jogar! Eu sou do esporte, bola! Bola a multa na moto, porra! Esse carro velho do caralho se arrastando! Olha a moto das correrias! Tu é o médico, né? Dá o arão? Tô, é mais de bala! O cheiro é aí onde tá marcado, é o tarão? É! Deu o cara aí! Eu tô aqui longe! Tu vai jogar, cadê? Quanto jogador é? Dá um gol, vim pirra! Olha lá! Então! Quando tiver um zagueiro só, o vídeo vai para um lado e vai para o outro! Que nem zéca diz! Então, eu tô ligeiro! O vídeo vai para um lado e vai para o outro! Dá na paleta de esquerda, na gaceta, otário! Na gaceta! Pega mais nunca! Que nem zéca diz! Finge que vai para um lado e vai para o outro! Um zagueiro! O cara não sabe dribar, doido! Zéca é uma brala! Ó, pirra! Os caras daí fazendo coral! Vinha logo para lá! Já enchi o revólver de bala! Então! Tô com oitão aqui! Você tá cuidando! Bota ele na mão aí! Tô botando fé na tua ideia não! Bota ele aí na mão! Não tem como não mesmo! Eu tô com XRE! Mas não tem como botar ele na mão não! Pode XRE, meu irmão! A 150 vai demorar demais! Então! Vai nada! Vai demorar, otário! Tô com a XRE ali, pirra! E tocada! É de que hora o jogo? É agora, pô! Aí deu o BO aí e todo mundo teve que acordar de novo aí! Ah! A XRE tá aqui, rapaz! Vou inaugurar ele agora! Então! A XRE das correrias! Não tô dizendo a tu! Ah, por mim! Virada na miséria com o Dory! Caralho! Com o Dory! Com o Dory! Vamos embora! Ux! Só presta assim! Olha lá! Um ronco! Um ronco! Olha lá! Cheguei dois palitos agora! Não tô dizendo a tu! Oh! Voado da miséria agora! Eu não sei a tu, pirra! Mas foi por mim! Se fosse 150... Deu cara! Desenrolado de tu, pirra! Como é que faz? Mais bom ver essas malices aí! Vou se encostando demais! Olha lá! Olha lá! Sete bronca, pirra louco! A morte que tu é o louco do Passoal! É a sede, hein? É! É a sede! Nós estamos saindo da sede, eu acho! Quer na mãe, pirra! Quer na ver correria do caralho! Então! Vai pegar direito aí! A boa! Deu cara! Claro, pirra! Dorme no ponto! Correria do caralho! Vai! Olha lá o emulajar, meu velho! Deu cara! É uma de bala! Cara! Vai chegar daquele modelo! Vai engaltar na hora! Cadê? Olha lá! Deu caralho! Cadê os caras lá em pé no coral? Então! Faz um destaque, entendeu? Direitinho aí! Direitinho! Porque eu estou de 104! Veja! Foi mal, foi mal, pirra! É isso! E aí? E aí? Olha policial! Tu vinha aloprar no jogo vai me apanhar! Vinha aloprar lá no jogo! Rapaz! Vai dizendo, pirra! E aí? E aí? Olha! É para fazer golado, pirra! É para fazer golado, pirra! É para fazer golado, pirra! Tu finge que vai dar de um lado e dar de um outro! Uma paleta de esquerda na gaveta! Bota aí para jogar lá! Finge que vou para um lado e vou pelo outro! Estou na gaveta, otário! E essa favela aí é de quem? É da inferno em coragem? É nossa! É nossa! Sim! Aquela da inferno em coragem! E essa ideia onde, otário? Que eu não vi! Nem passei pela frente! Eu não vi no lado lá! É lado do lado do lado! Eu vi lá o ônibus! Lá a parada e tudo! Então! Do lado do ônibus! A PRF que vem aqui o bagulho é C2! Tá não, né? Tá não, tá não! Olha lá! Freio amolado, otário! Ah! É aqui o campo aí? É! É o campo aí! Cadê? Eu não estou vendo! Então! Puxi! Está mostrando para mim também? Não! É aqui mesmo! Isso é cocó, porra! Vai! Cadê o campo? Eu não estou vendo! Cocó do caralho! Tu que é o jogador! Eu não sabotei a miséria do campo, pirra! Hahaha! Então! O campo era para sair aqui, meu filho! Vai para frente! Vai para frente! Oxi! Cocó do caralho! É mais para frente! É mais para frente! Eu achei que era aqui! Olha lá! É lá na frente! Tu que é o jogador! Não sabotei o campo! Então! É mais para frente, pirra! Vamos embora! É uma cocó do caralho! Olha lá! Está aqui! Ainda bem que eu enchi o revólver de bala! Olha lá! Olha! Tem um carro ali! Estou vendo! Cadê? A subida é aqui mesmo, né? É! Por aí mesmo! Direitinho! Direitinho! Então! Não tem nenhum aqui! Para nós passarmos aqui mesmo! É! Era! Mandava tirar beca! Então! Cadê os caras? Vai vir em que hora? Os caras lá no ônibus! Então! Já era para estar aqui já! Deu RR aí! Cadê a entrada do campo? Para a gente ver o movimento! Vai na direita ali! Vai na direita ali! Direita! Esquerda! Aqui! Esquerda de novo! É aí mesmo! Aqui! É! Então! Vai entrar de moto! Claro! Eu vou deixar minha moto lá de fora! Vou deixar minha moto lá de fora! Estou bem de tempo! Vai entrar! Vou deixar minha moto lá de fora! Olha lá! Olha lá! Ua jovem aí! Olha! Vou ensinar tu como é que te joga a bola! O cara dele como é que passa para lá! Eu acho que não tem! E os caras da inferno coral! Nunca jogou também não! Não! Também não! Primeira vez! Eles estão te ajudando com a Bamou! Eles aí! Bamou é o qual? Que time é ele? É Bahia! Acho que é da Bahia do Bahia! Entendo muito disso! Olha! A bola voltar para lá! Esperar os caras vinha! Então! Se a gente da inferno coral chegar primeiro aqui! O bagulho vai ser doido! Então! Eu posso apanhar! Mas deu umas porretadas boas ainda! Então! Pelo menos um pica! É! Pelo menos um pica! Olha lá! Tem força ou não! Tem força ou não! Olha lá! Da inferno coral! Da inferno coral! Da inferno coral! Agora deu caralho! Fechado! Está até a casa daqui! Ali! Entra aí! Quem assistiu com a rola aí? Ele está correndo! Ele está correndo! Ele está correndo! Bora! Da ideia! E aí! Com fã de menos! Qual que hora vai ser o jogo? Era para ser agora! Mas os caras estão todos atrasados! Não! Não está torcendo por quê! Esporta o Santa Cruz! Poxa! Era para ser nosso jogo hoje! Ah! Era para ser que eu dormi no ponto! O mundo ali que é mais espeta! Estou aqui time! Estou aqui time! BAMU! 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 O comer de BAMU! É barrotada ali! Barrotada! Barrotada! BAMU! Olha o comer de BAMU! Deixa eu mostrar a tua! Só uma demonstração! Olha o comer de BAMU aqui! Escutando a conversa! Tenino! Um X1! Um X1! Um X1! Se tem dois! Vai aqui um X1! Vai X1 com ele! Vai X1 com ele! Eu estouro esse bicho! Vai bater! Vai bater! Fique batendo! Fique batendo! Fique batendo! Está cheio de bala! Vai tu! Vai X1! Noque Livinho! Eu entro também! Vai bater! Quebra esse bicho meu irmão! Quebra esse bicho de tapa! Vai que bora! É isso aí! É a hora que você falar! Cadê o Pihai? Vai! O Pihai vai! Você vai Pihai! O Pihai vai! Estoura esse bicho meu irmão! Vai! Dá essa coisa de rugar! O bicho nem barrou se tem! Tu pera aí um carai meu velho! Vai dar no Pihai! Vai dar no Pihai! Tome aí! Tome! 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 Seu miséria! Vai pegar na picadilha! Na picadilha! O mundo ali que é mais esperto! Ele puxar um revolver e morre os dois! Tome aí! Tome! 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 Pai, peraí, tá indo você e botando o pé, ó. Tem maloqueiragem, meu irmão, tem maloqueiragem. Tem maloqueiragem, olha lá, eu comei aqui, ó, de maloqueiro, ó. Olha, eu comei de maloqueiro, meu irmão. Aqui, aqui, é para quê? Bota o Felipe do Pascoal para tocar ali, meu irmão. Bota o Felipe do Pascoal para tocar ali em cima. Bota ali, pirra, o Felipe do Pascoal para tocar. Bota o Felipe do Pascoal. Bota lá e bota o sábado aqui, bota, otário. Todo mundo de ciclone, a gente começa aqui, dá de bufete um, dois, bora. E aí, aparece na porta aí geral, aparece no pará. Só de bufete, só de certo que você divulgar, ó. É, é do caralho, é Hollywood, é Hollywood da Silver. Nem mora para tocar a Silver. Nem mora do caralho. Ó, bota todo mundo de ciclone para tocar ali, meu irmão. Olha o DJ lá. Cadê, como é que está bom em cima? Ê, essa menina, bota aí todo mundo de ciclone para tocar. Aqui, por aqui. Solta aí, bota aí, solta aí o soldado de ciclone. Vem te embora, cadê o bicho? Cadê o bicho, foi restaurá-lo. Bora, bora, bora. Vem te embora, vem te embora. Chega, pirra. Chega aí porque tu corre. Ó, acho que eu estou com coisa, porra. Acho que eu estou com coisa, pera aí. É mais do treto. Como é que faz para tirar? Vai, quebra ele, porra. Como é que faz para tirar? Você está pegando não, porra? Como é que tira? Ele? Ele está regando. Tem que esperar, ó. Está com zero já, meu filho. Espera essa aí, tamo, miséraburra. Pera aí. Miséraburra é tu, chupa rolo. Próximo é tu e arrombada. Próximo é tu. Próximo é tu e dá o cu. Em zero... Em zero minuto. Saiu, saiu. Cadê? Cadê quem é o bicho? Vem me torar debaixo. Vem te embora, pirra. É tu, é tu, é pirra. Mata. Mata. Eu vou buscar você, meu filho. Vai me balançar. Vem te embora, pirra. Vem de bufeta aqui. Sai do bem. Sai do bem. Sai do bem. Quem é? Quem é? Não. Eu comecei com ele já, meu filho. Eu levei dois murros dele. Vem te embora. 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 Mãe na mão é nenhuma, pirra. Pira essa música aí de ciclone aí, porra. De ciclone é aqui, pirra. Tem que estar com a malícia do calé. O hino eu estou botando, pirra. Vem aqui, pirra. Pera aí. 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 Pera aí, pirra. Pera aí, pirra. Faz o quarto direito. Quatro direito. Cadê? Calma. Cadê o bicho que eu comecei? Cadê o bicho que eu comecei? Cadê? Não é esse não. Não é esse não. Eu levei dez murros do bicho já, meu filho. Não. Eu tenho que continuar com aquele lá, meu filho. Eu já dei mó de murro nele já. Já levei também. Isso é calma. Já levei mó de murro do bicho já, meu filho. Pera aí. Dá ideia? Cadê o bicho? Cadê o bicho? Não, não é. O que eu tava dando murro lá era quem, meu irmão? Era o pau. Era o pau, meu filho. Era o pau que eu tava dando murro. É o pau porra que eu tava dando murro. Vendorinho. 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 Esse difone não. Cadê meu irmão? O bicho que eu tava dando murro? Eu quero ficar lá de baixo. É o difone. É. É o difone. Vem a cá, vem a cá, esse de fone vem te embora pirra, vem te embora, sai do meio, sai do meio pirra. Vem te embora pirra aqui ó, você é coisa de rugála, você é coisa de rugála. Vem te embora, acabou, um já foi, um já foi, querendo botar para pintão que não gera, sai de meio pirra. Põe o muro no sovaco para ele morrer sorrindo, um muro no sovaco para ele morrer sorrindo. Pera aí, pera aí, ele vai pegar o minhada, 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 Pera aí, deixa eu dar um bicudo no sovaco para ele morrer sorrindo. Quando era o cano de ferro, pirra, eu tinha uma malícia do caralho, só era um ó. Fica no meio, eu passo por cima. Fica no meio, eu passo por cima, arrombado é tu, chupa rula. Vem te embora para o bequinho, os caras pegam lá do caralho. Vem te embora para o bequinho, vem te embora para o bequinho. Chama ele para o bequinho, chama ele para o bequinho para cá, ele vai vir porra. Ele vai chamar os compaças dele ó, taro. Aperte esse guia aí, mole da hora, para bater 54 mil. Bora um para um aqui, bai. Vem te embora para o bequinho. Vou pegar o pirra, meu irmão, vou estourar o pirra de baque. Vou pegar o cara ali ó. Bora, pô. Então, correram lá, pituco, eles são fracos. Peída na salsiça, vem te embora. Correram, olha lá. Vem te embora. É só essa coisa de rugar o menino. Ele vai vir atropelar agora. Então, deixa ele. Pega não, bota a escorreria não, pirra. Olha lá, olha lá. Olha lá, quer me atropelar. Olha lá, tome. Ficou por onde? Ficou por onde? Olha lá. Vai ter uma miséria no posto. Olha lá. Tragou o carro dele. Vou pegar ele na descuidado, taro. Olha lá. Posso brigar agora. Quer ver o bonde do caralho que esses caras está? Está nada. Deu o caralho, olha lá. Iva, miséria. Direitinho para não apanhar ele. Direitinho, vim. Direitinho. Cair ali, a gente leva um pau, miséria. Eu apanho, mas pelo menos dois eu levo para o inferno. Então. Ah, miséria. Olha o revólver, olha o revólver, olha o revólver, pirra. Olha o canela seca. Pega o teu canela seca. Contaram para a gente quebrado. Então, calma aí. Deixa eu ver se o bonde está aqui na cidade. Pega o teu canela seca. XRE feia do caralho, pirra. Vamos ver se o cara está aqui na cidade. Vai vim de revólver mesmo, vai vim de revólver. Vai vim de revólver e dá o cu. Olha o meio, olha o meio, tome. Vai vim de revólver. Olha o meio, onde dá o cu. Vai, eu estou sem esse miséria. Não, eu livrei ainda, eu ainda livrei. Se eu queria passar por cima, eu estava roçando. Olha, olha, olha. Azar da miséria. Olha lá, olha lá. Chama esse cabeludo para cá, porra. Então, tome aí. Olha lá, policial, maloqueiragem. Olha lá, maloqueiragem, policial. É assim, porra. Policiais. Oxe, maloqueiragem. Espera aí, porra. Vai dar tempo, não. Olha a polícia. Olha os caras querem dar na renta, policial. Olha os caras ali, olha. Os caras querem dar na renta. Encosta por quê? Poxa aí. Poxa aí com a minha cabeça. Se os caras estão querendo dar na renta. Pegou correndo, policial. Pegou correndo, se tu é bom. Pegou correndo, dá o ar. Pegou correndo. Olha lá. Pega não, porra. Ainda brinco. Já ficou já. Vai ficar batendo, hein. Para que isso? Para que isso? Batiu você que hora? Se os caras querem dar na renta. Os caras querem dar na renta. Para que ir atrás? Se vim atrás vai perder tempo. Vai... Ninguém está atropelando ninguém aqui não, pirra. Me pega correndo. Se vim atrás não pega. Segura para tu não cair aqui. Olha lá. Ficou. Para tu não ficar aí nesse lodo. Pega mais nunca. Pega não, cara. Pega um caralho. Então, ficou. Já era com o batalho. Acabou-se. É não. É não, rapaz. É não. É não, é não. Desce. É não. Desce. Olha o zoma. Olha o zoma. Olha o zoma. Embaixo do beco, porra. É pau. É pau. É pau. Deixa os garotos brigarem, policial. 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 Só um quartinho. Só um quartinho, policial. Toma. Briga aí, filho de rapariga. Não corre não, pau no cu. Vai pegar com malícia e dá o cunho. Vai atropelar e chupar a rula. Tá roubado. Corre, miséria agora. Pega aqui, pirra. Pega aqui na correria. Pega aqui na correria. Pega. Pega. Pegaram o cara e estouraram ele de baque, porra. Ô, sossego do cara que é mal o quê, pirra. Não sossego desse. Sobe, pau no cu. Ô, sossego. Vai levar tiro. Vem, vem dar tiro meu. Vem dar tiro meu. Vai levar tiro aí. Vem, bora. Vou fazer... Então, pega ele, pituco. Como? Chuvendo. Desce daí, pirra. Tome. Caiu tudinho. Tome. Ei. Sobe, pirra. Sobe, pirra. Sobe, pirra. Desça. Focó do caralho, velho. Desça aí, pirra. 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 Desça aí, rapaz. Pera aí, pirra. Sossego do caralho aqui. É, tá roubado. Tome, seu misera. Tu segura do... Caiu, 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 caiu. Pega ele. Bora, porra. Bora, porra. Bora, porra. Caralho, boy. Me tomei no quadro, misera. Ei, vai começar, vai começar. Ei. Você revolve, você revolve, dá o cu. Pega, pega, pega. Você revolve, chupa a rula. Você revolve. Pelo do mundo. Você revolve, arrombado. Pelo do lado da... Você revolve, dá o cu. Você revolve, arrombado, mano. Você revolve, arrombado, mano. Você revolve. Ele está em modo treta. Ele está em modo treta. Você revolve. Ele está em modo treta. Ele está arrombado, mano. Sorte, Deus. Eu já tinha estourado os 10 ali. Ele está em modo treta, porra. Ele pega correndo, pirra. Pega aqui nas correrias. Arrubia, arrrubia, arrrubia, arrrubia. Duas sortes e escompassa. Solta o quê, pirra? Deixa sair o modo treta para tu ver o que é bom para torte. Desce, desce, desce. Desce, 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 dos pi... Desce, desce. Desce, desce, desce. Desce, 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 porra. Sorte, desce, desce, porra. Estou Tedesse para dar arada, bioscata,nsaco,ana. Não dá pra torco, pira. Ai, perra, O Santa Cruz perdeu, velho, pirra! O Santa Cruz perdeu, velho! Já saiu mó do treta! Quando acabar esse tempo, eu posso estar lapada, meu desculpado! É vocês que não entendem! É vocês que não entendem! Acabou o tempo, eu posso estar lapada! Quatro a zero! Quatro a zero! E vocês aí, estão armados também? Anda, miséria! Está ali de amarelo, está armado! Está lá, policial, está armado aí os caras aí querendo dar tiraneio! Está armado aí os caras querendo dar tiraneio, policial! Está armado aí os caras querendo dar tiraneio, policial! Como é que eu estou armado se os caras estão com mais? Não, eu estou aqui parado, eu vou descer! Eu vou descer! Eu vou descer, pirra! Eu desci já, meu filho! Vou descer! Os caras ali estão com revólver, querendo dar tiraneio, policial! Está com revólver, querendo dar neio! É na mão! Pergunta a ele, policial, se o Santa Cruz perdeu! O Santa Cruz perdeu, foi! O Santa Cruz perdeu, foi, pirra! Paguei essa agonia, paguei essa agonia! Paguei essa agonia, paguei essa agonia! Ele está armado aqui, ó! Amado é minha pitoca, pirra, que está! Amado é minha pitoca! Amado é minha pitoca! Tira esse carro da calçada, pirra! Tira o carro da calçada! Vou tirar o carro da calçada! Vou tirar o carro da calçada! Tome fera! Tira o carro da calçada! Tira o pedão! Paguei! Tira o cara! Vai tomar no cu, velho! Eu sou comédia... O bagulho é doido, meu filho! Santa Cruz perdeu foi pior, o Santa Cruz perdeu foi Santa Cruz perdeu foi, ele trancou o carro Ele trancou o carro, como é que bota cinto aqui doido Olha lá em cima, olha lá em cima O Falta Lens e o Santa Cruz, quem ganhou? Quem ganhou o Falta Lens e o Santa Cruz, quem ganhou? Os caras peca a porra